Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo Hoje é 8 de agosto, né, do 8 de 2022, segunda-feira Agora é 10 horas e 10 minutos da manhã, desse dia, né, segunda-feira, 8 de 8 de 2022, 8 de agosto Gente, eu falo, meu nome é Nurimar de Lima Viana e eu falo direto da cidade de Guajara Mirim, no estado de Rondônia Uma cidade cheia de problemas, cheia de dificuldades, principalmente na área da saúde E eu quero mostrar uma coisa pra vocês hoje Que é outra vergonha a situação da cozinha, que era para ser dentro do hospital regional É, que a cozinha, onde cozinha os alimentos que vai ali para o hospital regional É, a prefeita Raíssa, assim que assumiu a cadeira de prefeita de Guajara Mirim Junto com seu, junto com sua esposa, que sua esposa é o dono desse posto aqui, ó O, 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 digamos assim, Ali Babá O Ali Babá e seus 40 ladrões assumiram a prefeitura, junto com a sua esposa, Antônio Bento Logo eles destruíram a cozinha do hospital regional ali, do hospital regional, né Uma cozinha que tinha chaminé, uma cozinha que não esquentava muito É, uma cozinha que foi os empresários, junto com a professora Lucila Da Associação Sem Mulher, que reconstruíram ali Visto que o prefeito Dúcio, em 2015, já tinha destruído, né Aí, em 2016, eu denunciei ali em vídeos Aí, a professora Lucila, junto com os empresários aqui de Guajara Mirim Reconstruíram a cozinha ali no hospital regional Aí, a prefeita Raíssa, ou o seu esposo, como queira Demoliram para fazer reforma E aqui é assim, sempre assim Eles dizem que vai fazer reforma Vou mandando aqui, para ir lá para o colégio Irmã Hilda Eu vou mostrar para vocês onde é que está O, o péssimo, a péssima cozinha hoje do hospital regional Não vou poder mostrar por dentro, gente Internamente Para não prejudicar os funcionários As funcionárias, as cozinheiras que estão lá Porque esse, esse, seu Tom e Bento E seus secretários aí São, eles, eles são Eles são opressores Eles são perseguidores Eles são terroristas Então, o colégio é esse aqui, ó Aqui na Duque de Caxia No bairro de Santa Luzia Colégio Municipal Irmã Hilda, aqui, ó Aí, eu sei A maioria já ouviu falar Aqui, ó É escola municipal de infantil e ensino fundamental Mas a entrada que vai para a cozinha Está aqui do lado da praça do Santa Luzia Aqui em Guajaramirinho, estado de Rondonha Eu falo do estado de Rondonha Guajaramirinho, cidade de 45 mil 47 mil habitantes E muito problema Para ser resolvido Agora ele está fechado Mas eu vou entrar ali pelo Vou ver se dá um jeito de entrar aqui Aí, gente Cheguei aqui Aqui nesse portão Que é aqui por onde entram os carros Que vai pegar a comida Pegar a comida e Trazer as vasilhas de volta Aqui é o colégio E ali Separado aqui do colégio de Mã Hilda Aqui dentro do pátio Está aqui a cozinha Do Hospital Regional do Guajaramirinho Cozinha essa totalmente inadequada Baixa A cozinha é baixa Eu não vou filmar dentro Para não prejudicar as funcionárias A cozinha é baixa Não tem chaminé Não tem refrigeração Não tem ventilação O calor é insuportável Dentro Dessa cozinha aí Que trabalham De três a seis Cinco mulheres Todos os dias De segunda De domingo a domingo E Essa é a situação A prefeita Com o pretexto De reformar A cozinha do Hospital Regional De Guajaramirinho Que estava muito bem Muito mais melhor do que isso aí Isso aí O mormaço Que já que não tem chaminé É todo aquele mormaço De várias panelas Cozinhando ali E vários fogões Grandes Aquele mormaço Sobe no forro E desce Em cima das mulheres Que estão trabalhando aí Trazendo Uma quintura Infernal Aí dentro Dessa cozinha Cadê o Ministério do Trabalho Cadê os bombeiros Cadê o Ministério Público Para vir ver de perto Aqui Eu já sei como é que está lá Eu não vou mostrar lá Para não prejudicar As funcionárias Mas isso aí É inapropriado Mil vezes melhor A cozinha Que a professora Lucila E os empresários Tinham reformado Lá no Hospital Regional E a dona Raíssa E seu esposo E a sua quadrilha Desmancharam o Hospital Regional Para trazer aqui Para o bairro Santa Luzia Aqui Dificultando muito mais A logística Sendo que a cozinha Dentro do Hospital Regional Tem chaminé Tinha todo preparo Para não esquentar Para não aquecer Para não ficar dando calor Demais Na barriga das mulheres Em cima delas Podendo até dar uma doença Em contato com o vento Essas coisas Não Preferiram dificultar as coisas Para as cozinheiras Para o pessoal Que leva e traz vasilha Leva comida e traz vasilha Ou seja A logística É muito mais difícil Então está aí A cozinha do Hospital Regional Aqui no pátio Aqui no pátio Pátio do Hospital Do Oi Colégio Irmã Hilda Aqui está o pátio E Aqui ó Gente A precária Cozinha Que faz a comida Do Hospital Regional Bom dia Bom dia A diretora Pode falar Estou só mostrando A situação Não estou mostrando Funcionais não Só a situação do Precária Dessa cozinha aí Que não tem chaminé Esse mormaço Que sai Dos fogões Aí prejudica As mulheres Que trabalham aí dentro Você conversou Com algumas Não É tanto que Eu estou filmando daqui Eu não estou filmando ninguém É porque Você nem conversou Com a gente Com muita diversão Eu sei que Nós estamos Trabalhando Mas Qual é o mal Que eu estou fazendo Para a senhora Nem Só no trabalho No colégio Sim Pois é Eu vim só filmar aqui A situação Que No final das contas Prejudica todos nós E eu só quero ver O lado da situação De quem trabalha ali A senhora está no quarto Refrigerado Entendeu? Diferente delas Ali não tem ar-condicionado É uma quintura Infernal ali dentro Isso é inapropriado Isso aí já era Para ter sido interditado Entendeu? Porque cozinha melhor Tinha na regional E de irmã chave Para aqui Com o pretexto de reforma Está lá acabado Enquanto essa mulher Trabalha ali no quinturão Desgraçado Só isso mesmo Porque Qual a atitude Que o senhor vai tomar Contra o senhor Nenhum É porque o senhor Chegou ano Assim Se identificou Aí ela só foi informada Tem um senhor ali Falou com a senhora Não, não Isso é comum Isso é o homem É o cara lá É o cara lá Tem essa Eu vou falar uma coisa Para o senhor Como é o seu nome? Elivana Neurimal meu Elivana, né? Dona Elivana 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 Eu não peço autorização Sabe por quê? Porque isso não funciona Se eu for pedir autorização Para fazer os meus vídeos Eu não vou fazer nunca Porque ninguém dá autorização Mas pelo menos a gente Fica sabendo O que está acontecendo, né? Não, mas isso aqui Eu não vou lhe prejudicar Eu não estou com receio De ser prejudicado, não Porque a gente tem, né? Tem as nossas hierarquias Deixa eu fechar aqui Gente, eu estou sendo interrompido Aqui pela dona Elivana 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 E o Pastor Tomás Pastor Tomás Então eles estão querendo saber Por que que eu estou filmando aqui E aí Vou ter que cerrar a filmagem aqui Porque a perseguição é terrível Não, não é perseguição Não, não desliga não Não é perseguição Ela veio só ver dentro Porque ela que é responsável Daqui pelo colégio Ela tem que saber E outra coisa Eu não vim E também te persegui Eu vim Estou fazendo levantamento Dos ar condicionado Daqui do colégio Quem sabe Vai chegar um ar também aqui Né? Quem sabe Você trabalha para o homem Tá aqui Levantamento aqui Você trabalha para o homem Eu sei que você trabalha Obrigado Deus abençoe Amém Não tem nada de mais Vocês gostam de fazer tempestade Em copo d'água Não, mas é porque Como a gente está dentro da escola E os meus funcionários Porque a professora Passou pela senhora Porque todo mundo que entra na escola Se identifica Diz o que deseja fazer Mas não entrei por lá Você entrou por onde? Por aqui Estava aberto? Não estava Mas tinha só um tijolo Eu entrei Então tá aí gente Tentaram impedir A filmagem Mas é assim mesmo Mas a realidade É isso que eu falei para vocês É um lugar quente A cozinha Essa cozinha aqui Baixinha Quente E terrível Para se trabalhar Para quem trabalha aí É terrível Sendo que a logística Lá no regional Era muito vantajosa Tanto para as cozinheiras Como para os funcionários Como para todo mundo lá Paciente É três vezes mais Trabalhoso Essa forma aqui Que a dona Raíssa Bento Está fazendo É mais ou menos Três quilômetros Daqui para o regional Então é isso aí gente Agora é Dez e vinte e três Da manhã Desse dia É É oito de agosto De dois mil e vinte e dois Segunda Então vocês estão sabendo aí já Onde é o A cozinha do hospital regional Que eles improvisaram E vai ficar talvez Sabe Deus Até quando aí Um abraço gente E até o próximo vídeo Se Deus quiser